Em uma panela eu já coloquei água até quase encher a minha panela, assim faltou dois dedos pra encher, tá? Vou tá ligando o fogo, vou colocar primeiro pra cozinhar a cenoura, porque ela demora um pouquinho mais, tá gente? Eu vou tá deixando ela cozinhando aqui sozinha por uns dois minutinhos, tá? Ó gente, como vocês podem ver, já começou a ferver, deixei cozinhando dois minutinhos, antecipado dos outros legumes. Agora aqui eu vou tá colocando chuchu e abobrinha, coloca com cuidado pra não se queimar, tá? Eu tô colocando um de cada, porque a quantidade que eu vou fazer aqui é pouca, porque aqui é só eu, meu marido e minha filha, então... Eu não faço muito mesmo, mas quem quiser pode tá colocando mais, tá? Vou colocar também algumas batatas pequenas, picadinhas. Ó, minha panela tá sendo pequena, como sempre. Acho que eu piquei cinco batatinhas pequenininhas aqui, tá? Agora é só tampar. Bom gente, os nossos legumes já estão cozidos. Vou tá desligando. Eu vou tirar toda essa água e passar pra uma vasilha e vamos dar continuidade na nossa receita lá no balcão, tá? Bom gente, aqui eu já tenho a travessa, que eu vou tá levando pro forno mesmo. Vou tá despejando nossos legumes aqui já. Quem não tiver travessa de vidro pode ser numa forma mesmo, tá? Eu vou tá despejando aqui agora uma caixinha de creme de leite. Dá uma boa misturada. Agora eu vou tá temperando com orégano. Pimenta do reino. Os temperos são a gosto, tá gente? E o sal, que também é a gosto. Misturei bem. Agora por cima aqui eu vou tá colocando 300 gramas de mussarela ralada. Eu tô colocando bastante assim, gente, porque eu amo mussarela. Mas quem preferir pode tá colocando menos, tá? Isso daí não tem uma quantidade exata mesmo não. Vai arrumando bem. Olha que coisa linda, gente. Agora por cima eu vou tá polvilhando um pouquinho de orégano. E leva lá no forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos, ou até que você percebeu que seu queijo ficou mais gratinadinho, aquela cor bonita, tá? Vamos lá. E já ficou pronto, gente. Olha que bonito que ficou. Agora eu vou tá cortando um pedacinho pra vocês terem vendo mais de pertinho. Nossa, o cheirinho aqui tá maravilhoso, gente. Olha que bonito que ficou. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.